Estamos de volta ao vivo para toda a região. Amanhã em Aracatuba tem ação especial para marcar o fim da semana de conscientização sobre o diabetes. Ao vivo a Jéssica Tabas tem os detalhes para a gente. Agora sim, Jéssica, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A ação vai acontecer em um supermercado de Aracatuba e vai oferecer diversos serviços. E tudo de graça. Quem conta os detalhes para a gente é o Márcio Saito, organizador. Márcio, primeiramente, bom dia. Explica para a gente quais serviços são esses. Bom, nós ofereceremos a aferição da pressão arterial, o teste de glicemia capilar, o teste de flexibilidade e o cálculo do IMC, que é a relação entre o peso e a altura da pessoa. Bom, e quem quiser participar, como deve fazer? É só chegar ali na hora? Isso, basta dirigir-se ao local do evento, precisa fazer um cadastro preliminar e entrar nas filas dos serviços. E caso alguém seja identificado ali com diabetes durante os exames, né? Qual vai ser o procedimento ali da equipe de plantão? Aqueles que apresentarem no teste de glicemia capilar uma alteração significativa, eles serão encaminhados para um laboratório para que possam fazer o teste de hemoglobina glicada, que é um teste mais completo. E esse teste também será gratuito. Realmente é uma oportunidade, né, Márcio? Para a pessoa ir lá realizar os exames para saber se está tudo em ordem. Isso. O evento tem esse viés de conscientização do diabetes. E tem pessoas que são portadoras e desconhecem esse fato. Então, essa ação é justamente para que essas pessoas que desconhecem o fato de serem portadores de diabetes e serem identificados e daí poder ter uma alimentação mais saudável e também saber o grau de gravidade da doença. Tá certo. Muitíssimo obrigado pelas informações, viu? Bom, só para reforçar, o evento será das 8 às 10 horas da manhã no supermercado que fica na Avenida da Saudade, número 1165, em Aracatuba. E claro, a ação tem o apoio do SBT Interior. Casa Grande é com você aí no estúdio. Recado dado, Jéssica. Obrigado pela participação. Bom dia para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.